Mandelão dos Flux Você sabe montar a cavalo, filho? Está brincando? Veja! Rock, roque, roque, roque Rock, roque, roque, roque Rock, roque, roque, roque Rock, roque, roque, roque Réu, rock, roque, roque, roque Esse é o rock, pote, supra, bota, cachorrada Esse é o rock, pote, supra, bota, cachorrada Vai vídeo no Tik Tok, revolando esse porco Vai pra vídeo do Tik Tok rebolando esse bobão E joga na timeline que a tropa adorou Você mexendo esse pontão, o papai até gostou Eu apertei até curtir você rebolando o pontão Apertei até curtir você rebolando o pontão Baixa Lens, baixa Lens, baixa Lens com tesão 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 Producer, aqui Pins